Vamos falar do Apple Watch Ultra agora, pessoal. Vamos lá, 3.000 nits. Vamos lá, lanterna forte. Vamos lá, movimento pins. S9% melhor. Vamos lá, xiii. Tô brincando! 4 Advice lançados pela Apple Série 9, que eu já falei num vídeo. Tá aqui o card aqui pra você clicar e ir lá sobre o Série 9, tá bom? E agora a gente vai falar pros Apple Watch Ultra 2. Será que teve mudança? E a Apple também lançou 15 e 15 Pro. Nesse vídeo vamos falar sobre o Apple Watch Ultra 2. De 2 não tem nada. Era mais fácil ter falado o Apple Watch Ultra Plus. Porque pelo amor de Deus. Mas no final desse vídeo eu vou falar pra você se vale ou não trocar. Será que eu vou falar sim ou não? Vamos lá, primeira coisa. O que será que mudou? Porque lança um Apple Watch e a gente espera mudanças. Mas... Nem é sempre assim que vem as informações. Primeira coisa que eu esperei, de fato, nesse lançamento pra eu trocar de Apple Watch era... Uma cor nova. Tava dizendo com humor que iam trocar a cor e não trocou a cor. Está na cor titânio. Natural titânio. Cor natural do titânio. Se viesse uma cor preta e eu pensava em trocar sem mudança nenhuma. Só pela cor. Por quê? Porque eu sou bobo. Eu gosto de trocar. Tá sempre nas mudanças. Mas eu não sei. Fiquei balançado. Vamos ver. Vamos ver o vídeo aqui. A primeira mudança que teve no Apple Watch Ultra 2 é o seguinte. Ele está com um chipset novo. O chipset S9. Que não tem mudança de chip desde o chipset S6. Eles falam que muda, mas de fato no dia a dia não muda tanto. Mas no S9 eles prometeram grandes mudanças. Então o chipset S9 está 30% melhor do que o Apple Watch Ultra 1. Então 30% mais de agilidade. Você só vai sentir isso no dia a dia. Mas uma coisa que eu acho que pode ser que melhore bastante é a bateria. Apesar de ser um Apple Watch que dura 3 dias aí. Pode ser que dure um pouco mais por causa desse chipset mais inteligente. Uma grande mudança que teve é a quantidade de nits na tela desse brinquedo. A tela desse brinquedão aqui tem 3 mil nits. Quanto mais nits tem o seu aparelho, mais claridade ele tem. Ou seja, conforme você utiliza ele na luz solar, você consegue enxergar facilmente a tela do seu Apple Watch. Eu possuo um Apple Watch Ultra, não tenho dificuldade nenhuma de utilizar ele no dia a dia. Quando estou na rua com alta intensidade de luz. Mas com 3 mil nits deve ficar muito mais fácil de utilizar esse brinquedo. E quanto mais nits, mais luz. Quanto mais luz, mais brilho. Então a lanterna do seu Apple Watch, isso mesmo. O seu Apple Watch possui lanterna. E essa lanterna está mais forte por causa dos nits. Beleza? Show de bola. Essas são algumas mudanças. Beleza? Uma novidade que veio também nesse Apple Watch, tanto no Série 9 quanto no Ultra, é o movimento pinça. É o famoso Double Tap. Que é você fazer isso aqui. Você fazer esse movimento aqui. Você consegue atender o telefone. Você consegue acionar o cronômetro. Você consegue ver as suas notificações. Você consegue fazer várias coisas através desse movimento pinça. E também que, na minha opinião, já tinha isso lá, utilizando a acessibilidade. Mas a Apple fez um merchan absurdo por causa... Enfim. Eu acho que ela foi mais smart do que realmente uma mudança. Agora, a Siri trabalha para você offline. Isso é legal, tá? A Siri trabalhando offline e a Siri muito mais inteligente, carregando mais dados sobre a sua saúde. Hoje, o Apple Watch está cada vez mais pautado para a saúde. O app de sono está muito mais inteligente. O app de exercício físico está muito mais inteligente. Você vai conseguir acompanhar as zonas, batimento cardíaco. Enfim. Muito mais dados para você colher, coletar esses dados e saber hackear. Ter na palma da mão dados sobre a sua saúde. A Apple bateu muito forte sobre a questão de saúde. Ela sempre fala sobre isso. E até no final do vídeo, ela fala que iPhone e Apple Watch são essencial para você. É essencial para você. Eu falei, meu Deus. Olha só o merchan que eles estão utilizando. Você não consegue viver sem um Apple Watch no uso porque pode salvar a sua vida. E, de fato, ela começa todo o vídeo falando as pessoas que foram salvas porque estavam utilizando o Apple Watch. O que isso significa? Isso significa que transcende o valor em reais, em dólar, desse brinquedo aqui. Porque é quanto vale uma vida. É pesado esse merchan que eles fazem. E, realmente, em alguns casos, o Apple Watch salva a vida mesmo. Outra mudança. O ditado do seu Apple Watch está muito mais inteligente. Você fala e ele escreveu, ele está mais inteligente. Mas só está funcionando na língua, no inglês. Você consegue utilizar somente no inglês por enquanto. O armazenamento do Apple Watch Ultra sai de 32 GB, vai para 64 GB. O que significa isso? Mais músicas, mais podcasts para você ouvir durante o seu treino. Isso é legal. Não sei se você sabe, mas Spotify, Deezer, você já consegue utilizar no seu Apple Watch. Antigamente, você só conseguia utilizar o Apple Music. A pergunta é, vale a pena ou não trocar o Apple Watch Ultra pelo Apple Watch Ultra 2? Se você não for um atleta de alta intensidade, um atleta profissional, não vale a pena. Por quê? Porque a grande mudança, de fato, que eu vi, são as coletas de dados. As coletas de dados estão muito mais precisas. Para você que é um atleta de alta performance e precisa hackear cada vírgula de informação sobre a sua saúde, vai de cabeça. Para você que não é, não faz sentido. Mas faz sentido eu trocar o meu Apple Watch Série 6, Série 7, Série 8 para o Ultra? Claro que faz. Agora, você ter um Apple Watch Série Ultra 1 não faz tanto sentido. Mas por que eu vou trocar? Porque eu curto, é luxo, eu gosto de ter o Advice novo no pulso para testar, para trazer um unboxing para você. E você que curte isso, você que curte surfar essa tecnologia, vai de cabeça, troca o Ultra 1 para o Ultra 2. Mas no dia a dia é só assim para você saber se realmente vale a pena. E eu posso fazer até um próximo vídeo utilizando um Apple Watch Ultra 2 aqui e bater no martelo, ó, vale a pena. Tamo junto? Se esse vídeo te agradou, deixa aquele like, é muito importante. Se esse vídeo foi muito legal, comenta aqui embaixo, é muito interessante para a gente. E se você curtiu muito, clica aqui em compartilhar e manda esse link aqui desse vídeo lá no WhatsApp para todos os seus amigos. Tamo junto? Te espero num próximo vídeo. Valeu!